1 0 3 4 5 5 5 Tá em baixo... Bangar em cima... Que a gente deve passar a smoke assim mais longinha ali... Pra descer mais safe. Por que que você marcar uma costa aqui verde... Se não entrar noa rara... Uhum... Tu tá bem like na parede ali? Sim... Especialmente... Tamião tem mainz pela parede... Coucá noa rara... Bora... 5th rowing a flashbang Flashbang Caralho Sem liga mano Passou lá no paredão, pro óleo Os 3 ai né Paredão, ultimo Morremos Morremos Aí ó, já começou certinho Começou certinho Fundo de novo aqui mano, se der Fundo desmocado Fundo de alguém Vocês entraram aonde? Nenhum lugar ainda velho Vou fazer banho aqui na A, a gente vai ver Caralho Paulo Só pra garantir que não tem ninguém ai Blue Blue, da pé aqui Hum, já entrou? Foi Embaixo do bomb, padrão To indo fundo Vai Lá de trás É uma bala Ele é uma bala Aí não O cara tem costa pra ele Deixou o cara me matar Daura Foi a bala que eu dei no cara marcando do fundo Coitadinho mano Pera que ele nem seco Mas eu Eu tava agachado Pois é, apareceu que eu dei assistência na flash Eu nem ganhei assistência Que porra foi essa Ah não, esse aí tá bugado aí mano Pega um minuto rápido aí Tem bomba aí Tem bomba aí Em於是 porra Fez mole Fez mole Liga Fiz mole Fiz mole Fiz mole Agora liga o posto Foi mal Puxou em cima, miado, miado em cima, velho. Ah, mano, na hora que eu tirei a mira, ele passou, velho. Eu sempre fico agachado ali, tempão, mano. Mirando no cara. Que azar, mano. Eu vou para ele. Vou agarrar para o... Eu ia olhar, mano, mas eu não... Não era para eles entrarem, velho. Eles não entram, Paulo, esse amaro está dos dois em cima, velho. Ah, mano. Primeiro bom, mesmo bom. Tem um cara avançado no corredor da B. Deu um cara dentro da B para quê? Fazendo o quê, velho? Está cochilando? Estou fazendo bem rápido aí, pô. Sou, sei lá. Eu comprei a cama. Posso tentar ir fundo, vai. Se escomer bem, sei lá, eu tento encosta. Vamos todo mundo bem, vai. Rápido, faz bem rápido. Tô subindo, tô subindo, tô indo. Carcaça, vamos perto do M4, velho. Vamos te matar, velho. Relax, bro. Vou botar para a liga mesmo. Bom, matou o bot. Cuidado do bombeiro, velho. Bombeiro é meu. Tá subindo um bombeiro. Plantou o padrão? Liga o último, liga o último. Não, não. Plantei aqui na frente da liga, velho. Tô vendo. Tá na liga. Eu dei arma no cara, velho. Eu esque... Eu fui para baixo. Puta, que pariu. Cara, eu esqueci de trocar da Tech9 para Eagle de terra. Tech9 para Eagle? É, tirar a Tech9 para Eagle de terra. Uma assim, Kishu. As configuração. Como é que você vai trocar a Tech9 pela Eagle? É? Não é ideia. Esse é um monstro, velho. É, é o Revolve. Nossa, Kishu. Você tá cheatando até nas armas, mano. Miado. Miado embaixo, velho. Mano, eu tava voltando... Eu tô meando muito, cara, velho. Eu ia matar. Passar a sanariga. Caraca. Caraca. Ah, tava de galho também. Tava, tava de galho. Esse VJK tinha matado, velho. Peguei um liga, velho. O cara da B tava onde? Tava no 3-Bomb. Uhum. Tá na frente da Liga 1. Tá. Vai aqui na Liga. Tá lançado o Liga, até. Nossa, o Vitinho tá perdido, coitado, velho. Mano, mano, o que que o Vitinho tá fazendo, mano? Avançou o B, velho. Eu acho que esse cara tá viajando, mano. Ah, velho. Cara, acho que tem um cara no bombeiro aí, hein. Mano, Jesus. Tem um fundo aí, vai meado, mano. Tem um deles, tá bombeiro. Vou pegar. O fundo tá meado, é o eco deles. Eu tô muito zerado, velho. Eu olho e os cara aparecem do outro lado. Entrei no pré-fire na esquina ali, na dúvida. Tá mirando pra tu, pode entrar. Tá mirando na loft, tá mirando na azul. Deve ter vazio, velho. Cuidado, vazio. Tem um pro fundo aqui. Out. Não, 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 aí. Não deixaram pegar nas costas. Tem um fundo, tem um fundo. Tem um fundo. Vou gravar em cima, lá, pra você voltar. Ah, eu já fui. Boa. Vou gravar em cima, lá, pra você voltar. Vai por cima. Tira uma cara, 10 minutos. Tira uma cara, 10 minutos. Mano, você tá... Meu Deus, eu fui dois por fundo, velho. Tinha dois por fundo. Tinha dois por fundo. Eu vou ser meado, Kirsten. Cavado? Joga safe aí, que a gente tá bem meado, velho. Puta, que pariu, velho. Esse quarto tá apontado padrão, velho. Ah, eu faço o bombe. Um em cima e um bombe, velho. Peguei um queixo. Tava bombe. Não é um queixo, não? Ganhamos ainda. Não tem defuse. O cara procurando defuse, velho. Não tá achando. Mas, mano, esse Pedrosa é muito ruim, cara. Ele não achou defuse. Dá uma arma aí, mano, por favor. Mas o cara perdeu, porque o cara de baixo não lançou, mas ele ficar cravado na descida da rampa ali. Tá, mas você bobeou também ali, Kirsten. O quê? Eu bobei. O Paulo canta a pedra. Nós estamos meados e tiram a cara. Eu primeiro tomo a bala na cara. Eu tava voluntário, eu vou pegar o Lula. Eu vou recuar mais. Tá, mas o outro tinha. O outro tinha. Fazer ganho primeiro aqui. Bombeiro tem. Eita, mano, não vi que ele puxou embaixo, velho. O chapéu, velho. Mano, dois. Dois porquê. Deve ser um B. Em cima, velho. Calma, Bilo, joga... Isso, mano. Não tem pouco, Kirsten. Você tem uma Molotov, Bilo. Só jogar safe e pegar a Molotov, velho. Ui, que balinha. Faz a Molotov pro próximo. Boa, mano. Boa, mano. Vou marcar o que sobra aí, velho. Vou dar a bombeira aqui, velho. Eu vou fundo. Eu vou e liguei. Eu vou e liguei esse... Eu vi, eu vi. Foi bonita. Eu vou pegar e liguei. Boa, eu fudeu. Eu tô fundo, velho. Tão fundo. Caralho, tu não ir. B, velho. B, bota o B e o suscuro. Throwing grenade. Grenade out. Tem pra B, tem pra B. Eu vou ficar dali, velho. Errou, errou o smoke. Errou o smoke. Tão parado, tão parado. Agora é o smoke de baixo, velho. Entrou esse quatro de cima. Caiu um bombe, caiu um bombe. Matei. Aí eu fui, velho. Bombe. Boa. Não tem ninguém. Sim, mano. Cê. Vou bangar lá dentro pra cê, Paulo. Cê, mano. Tá pra bangar. Tá na tua direita. Deploying flashbang. Ih, o cara passou, velho. Tá, velho. Tem ele. Tem bombeiro. Tô dentro do bombeiro. Tô tentando do bombeiro. Cara, tá passada. Tá, não toé, pô. Ele tava quase... Tô parado na verdadeira. Tem, azul. Pegou de lado. Boa Cuidado, tinha um do bombeiro em cima Ah, mano, fundo, fundo Vacila, tá recorruçado, Paulo Já me estava Interessa Tentei manotar na smoke, achei que era mais Os dois bombeiros, velho Horrível, velho Boa, velho Não tô Merda, velho Merda, mano O cara tá se xingando, mano Então, mano Quer ir lá fundo, Bilô? Eu bando com você, velho Ah, mano Eu vou pinar, velho Não, então deixa Vai você combando, vai você combando Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não quero, não quero Ó, tem fundo lá Tem que matar o cara, velho Nossa, pindei, pindei Tinha dois bombeiros, velho Tinha um vacina Cuidado no meio Nossa, tô cagado Tomei dois na smoke, mano Passando Tem bombeiros Embaixo do bombeiro Flashbang Cara, você foda esse round, velho Bombeiro ainda Não quero bombeiro Miado bombeiro Miado bombeiro Bombeiro, desculpa No fundo Ai, velho Tirei a mira Foi mal, velho O fundo tá bem meado Deploying Flashbang Bê Caraca, não pode ser B Não, mano Vai tomar no cu, velho Esses moleques é muito ruim, velho Vai, velho Tá tomando ali, mano Que show Acho que o cara passou na sua direita, velho Passou aqui, ó Não Meu chapéu Meu chapéu, é Por isso que você não quer ir fundo, né Meu chapéu, é Falando, velho Tô pinando esse jogo aqui, cara Só Deus acredita, velho Vou trocar essa coach, mano Tô acertando na turca a outra, velho É horrível, velho Tem um em cima aqui, acho Só você Você mata Você mata com ele, que ele já tá morto mesmo É isso, não pegou, não Mano, o cara do f... O cara do f... Você mata o elite, chega Não ficou ouvindo os dois, velho Não ficou ouvindo os dois, velho Tô mirando em cima pra você, Keish, mano Tô mirando em cima pra você, Keish Tá Mais um, mais um Boa Quer que eu smoke você aí? Pode ser Tem aqui, Paulo Tem três, dois, no mínimo dois aqui Smoke aí, Keish Tô dentro do bombeiro, mano Tô, dois pontos no mínimo Valeu Tinha mais em cima do bombeiro, velho Tem pra liga Recordo Teste, Paulo Não tenho, velho Só HE Calma HE Tem pra B Ah, não Peguei ali Tem pra B Tô mirando em cima aqui, Keish Doze banho de P Cima, em cima pulou, Paulo Pulou já? Da daí, mano Abriu A porta E o outro senhor? Nossa 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 O cara deu três pulos ali Bora, bora time Ah, isso é massa, velho Aí dá joguinho legal O cara não se estressa Se perder porque Não tá dando bala O cara, a única coisa que se estressou foi o cara com ele mesmo ali, velho Mas eu, eu Cara, eu também Eu também faço isso Hum, eu não chego nesse nível não, velho Às vezes eu sei que eu poderia ter jogado melhor, mas tipo, pra se estressar assim, não, velho Tem que pegar uma sala equilibrada Carralho, 21 pontinhas Quanto que eu ganhei? Ah, ele foi muito rápido lá pro queixo, mano Doze Oi, oi Qual que é a lógica? É esse aqui que eu peguei os stats melhor que o dia antes, velho Não dá pra entender, velho Ele é queixo Não entende Eu não entendo o que está acontecendo Você tem que falar comigo, porra Foi bom, velho Vi 12 pontinhas Logo mais eu ultrapasso o Bilu Mas realmente não dá pra entender porque eu ganhei menos pontos que o Vitim, velho Meu cache bem maior A DR bem maior Frag bem melhor Trade melhor Sobrevivência melhor Também não sei Multikill melhor First kill Só first kill eu fiquei atrás dele, velho Muito estranho Muito, muito curioso